Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um taxista foi preso acusado de matar a ex-mulher dele em Iranduba. Ela foi encontrada morta no bueiro de um condomínio na M070. Daniel Gomes do Carmo, de 38 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Ele é acusado de matar a ex-companheira, José Nilce Rodrigues Marinho, de 24 anos, no município de Iranduba, interior do Amazonas. Daniel confessou a autoria do crime à polícia e disse que matou a ex-companheira após uma discussão. Ele afirma que a estrangulou utilizando um fio carregador de celular e, em seguida, a jogou em bueiro. O suspeito diz que a ex-mulher exigia um valor de pensão acima do acordado na justiça e que, em uma briga dentro do carro dele, ele perdeu o controle. E aí ela começou a bater na minha coxa, esmurrando a minha coxa, disse para ela parar com aquilo. E aí foi na hora que eu fui segurar a mão dela, ela pegou e deu um soco no meu rosto, perto do meu nariz. E aí foi quando, sei lá, fiquei cego de raiva e fui para cima dela. O corpo de José Nilce foi encontrado no dia 26 de julho deste ano em um bueiro na rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. A polícia realizou as diligências competentes. Após o recebimento do mandado de prisão preventiva dele, nós conseguimos fazer o monitoramento e chegar na prisão dele nesta tarde. Daniel foi indiciado por feminicídio e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. E hoje a polícia militar recebeu 50 novas bicicletas para fazer o patrulhamento na cidade. O projeto ciclopatrulhamento já existe desde abril deste ano, mas por enquanto funciona só na Ponta Negra. Por lá, 21 homens fazem a patrulha em bicicletas. Mas a expectativa é de ampliar a iniciativa para uma das áreas que registram mais crimes em Manaus, o centro da cidade. Nós estaremos implementando até o próximo dia 25 de setembro deste ano o policiamento de ciclopatrulhamento aqui no centro, para reforçar o policiamento dessa área comercial. Segundo a polícia, com esse novo patrulhamento, o número de roubos e furtos na Ponta Negra diminuiu 50% no mês de julho e todos os policiais passaram por um treinamento. Porque não é simplesmente colocar o policial em cima da bicicleta e dizer vai trabalhar para patrulhar. Não, tem que dar um treinamento adequado para que ele não venha a se envolver em uma situação que cause um risco para ele ou para qualquer outra pessoa que esteja sendo abordada ou então passando na frente dele, seja na rua ou seja na praça. O Fundo de Promoção Social disponibilizou 156 mil reais para a compra de acessórios que vão ser usados no patrulhamento de bicicletas na capital. O Supremo Tribunal Federal deve avaliar nos próximos dias dois novos pedidos feitos pelo Podemos, o antigo PTN, partido do atual presidente da Assembleia, Abdala Frasch. Ele quer suspender a eleição suplementar realizada no Estado e a diplomação de Amazonino Mendes. O partido deu entrada nas ações entre os dias 18 e 19 de agosto. E o Tribunal de Contas do Estado aceitou o pedido do Ministério Público de Contas e decidiu proibir novas dissitações do governo interino. Além disso, o TCE também restringiu os gastos até que Amazonino Mendes assuma o cargo. A sessão do pleno do TCE teve a participação do secretário de Fazenda do Estado, que expôs em menos de 15 minutos os gastos do governo e o que foi arrecadado. Quero deixar claro que a Fazenda está aberta com todos os dados disponíveis a qualquer cidadão, a qualquer órgão fiscalizador. O Procurador-Geral do Estado, Tadeu de Souza, também foi ao TCE tentar evitar o bloqueio das contas do governo. O período em que o atual chefe do Executivo está à frente não foi suficiente para ele implementar projetos de governo, para ele fazer novas contratações. Ele apenas deu execução a contratos administrativos que estavam previstas na Lei Orçamentária de 2016, que estavam previstas na Lei de Direitos Orçamentários e no próprio Plano Pleno Anual. Segundo o governo interino, a arrecadação aumentou e os gastos não comprometeram o orçamento. Já o Ministério Público de Contas mostrou que de maio a agosto foram gastos mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Com base nisso, os conselheiros do TCE decidiram por unanimidade restringir os gastos do governo interino e proibir novas licitações. O presidente do TCE disse que o governo não está engessado e que as contas também não estão bloqueadas e sim restritas, até que o governador eleito no último domingo, o Amazonino Mendes, assuma o cargo. Então nós temos que entender que existe uma solução de continuidade que se aplica pelo menos 8 meses a um gestor eleito. Quem está hoje no governo do Estado tem que entender que existem limitações da Lei de Responsabilidade Fiscais, existem penalidades a serem acompanhadas, existem zelos a ser tomado que toda a população espera. Então, esses critérios impedem processos licitatórios, dispensas de licitações e um zelo, um acompanhamento diário, passo a passo, hora a hora, por parte da Cor de Contas. Davi Almeida está no cargo há pouco mais de 3 meses. Amazonino Mendes deve ser diplomado no dia 2 de outubro, mas a data da posse ainda não foi definida. A Agência de Fomento do Estado, a Afean, agora tem uma linha de crédito para financiar projetos de inovação tecnológica. O repórter Fred Rocha traz as informações para a gente. Fred? O acordo foi firmado aqui no auditório da Agência de Fomento do Estado, a Afean. A partir de agora, a agência será um agente financeiro da FINEP, financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a Afean vai poder financiar projetos de até 500 mil reais por empresas que não ultrapassem o faturamento de 16 milhões de reais por mês. O recurso vem da Agência Nacional de Inovação, que é a FINEP. Esse recurso é repassado para a Afean, para que, então, ela, avaliando os projetos de inovação, não só na questão do risco da inovação, como na questão do risco financeiro, possa alocar esses recursos, levando crédito a empresas com taxas muito atraentes e prazos também muito atraentes, permitindo, assim, o desenvolvimento da inovação e a ampliação do escopo das bases das empresas inovadoras do Estado do Amazonas. O financiamento, ele vai poder se dar até 96 meses, sendo que o mutuário vai ter até 24 meses de carência e 72 meses para pagar as prestações. A taxa de juros vai ser a TJLP, que hoje está em 7% ao ano. Nos próximos dias, a Fundação de Amparo à Pesquisa FAPEAM vai assinar um outro acordo com a própria Afean. É que a FAPEAM é quem vai analisar o mérito desses projetos inovadores para saber, então, se o crédito será liberado. Os taxistas aqui da capital criaram um novo serviço para concorrer com o Uber. É o táxi compartilhado que barateou as corridas. Cenas como esta são comuns aqui na capital. Quem é que nunca ficou horas em uma parada à espera de um ônibus? Nem todo mundo tem dinheiro para pegar um táxi ou um mototáxi. Mas essas pessoas agora têm uma nova opção. É o táxi compartilhado. O serviço é bem parecido com as lotações que já funcionam na capital. São vários locais de partida até o centro de Manaus ou outros bairros. O preço é tabelado e varia de R$ 5 a R$ 15 por passageiro, dependendo do destino. Juntamos quatro pessoas que vão para o mesmo destino e levamos lá em carros novos, com motorista treinado, licenciado, ar-condicionado. E a diferença é que você vai confortável até o final do seu destino. A nova forma de transporte começou há pouco tempo e já está disponível em toda a cidade. Só nos três primeiros dias, mais de 2 mil taxistas começaram a fazer o serviço. Além do conforto e da rapidez, outra vantagem do táxi compartilhado é o preço baixo. Em uma corrida da Cidade Nova para Cachoeirinha, por exemplo, o passageiro pagaria no máximo R$ 15. Já em um táxi comum, o mesmo trajeto custou R$ 60. É mais rápido para ir para o centro? É mais rápido que a Tacosa e com duas horas aqui na parada e o ônibus ainda não passou. Ficou como de opção, né? Para os taxistas, essa é uma forma de protestar contra os aplicativos de transporte recém-chegados em Manaus, que, segundo eles, são irregulares. É uma chance de competir de igual para igual, porque quem vai da Cidade Nova para o centro no aplicativo não paga R$ 10, paga um pouco mais, né? E vai ter a chance de pagar R$ 10 da Cidade Nova para o centro. Já para o sindicato, o problema é bem maior do que uma briga entre categorias. Desde a chegada dos aplicativos, o rendimento dos taxistas caiu 60%. Por isso, os trabalhadores encontraram um jeito de se manter no mercado. O taxista está sangrando, ele não tem mais para onde correr. Enquanto você está num shopping, num aeroporto, em qualquer local, enquanto sai um táxi, sai 10 Uber. Então, para o taxista poder se manter, ele está fazendo a corrida compartilhada. Apesar de vantajoso, o táxi compartilhado é considerado ilegal. De acordo com o artigo 61 de uma lei municipal, os taxistas não podem fazer viagens compartilhadas. Caso isso aconteça, eles podem ter o carro apreendido e até pagar multa. Desde o início deste mês, a superintendência tem dialogado com a categoria em busca de alternativas para aprimorar o serviço e oferecer aos taxistas melhor competitividade. Já os criadores do novo serviço consideram a proibição injusta. Quer dizer que quando é o transporte que não tem regulamentação nenhuma, que não tem autorização do poder público, chegou no nosso estado, no município, atropelando toda a legislação de trânsito, pode. Quando é o pai de família taxista que paga os encargos altíssimos, gerando emprego e renda no município de Manaus, não pode. Para regularizar a situação, é preciso que uma audiência pública seja feita na Câmara Municipal de Manaus. Mas ainda não há previsão para o assunto ser discutido na CMM. E a partir de agora, o Boletim em Tempo dessa quarta-feira apresenta o Momento do Mercado. Aquela entrevista para mostrar as empresas que se destacam aqui no nosso estado e até fora dela que fazem a economia girar. E hoje a gente está recebendo o diretor-geral do Avancar, Albérico Rodrigues, que também é professor de mercado e capital da Universidade de Pernambuco. Muito bem-vindo, viu, Albérico, nessa noite. Conta para a gente o que é o Avancar, que já tem dois anos no mercado. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes do estado do Amazonas. Marcela, o Avancar não é mais um cartão. Poderíamos pensar num cartão que fosse apenas mais um, para somar as bandeiras que já estão aí no mercado. Nós sentimos a necessidade, primeiro, de ter um produto que não tivesse juros extorsivos. Depois, nós tínhamos a necessidade que um produto que integrasse e que trouxesse para o mercado consumidor pessoas que estão alijadas desse processo. Então, nós estamos acostumados a ouvir os termos sem terra, nós estamos acostumados a ouvir o termo sem teto, mas não estamos acostumados a ouvir o termo sem bancos. Estima-se que 50% da massa de trabalhadores do Brasil não possuem bancos, estão desbancarizados. Isso é um fenômeno que acontece com o Brasil há muito tempo. E quando pensamos o Avancar, pensamos exatamente em trazer um produto que todos pudessem usar e não tivessem juros extorsivos. O mercado de crédito normal chega a cobrar no rotativo dos cartões de crédito algo em torno de 21% ao mês. Há quem cobre 27,5% ao mês para créditos com débito em conta. Que exorbitante, né? É uma coisa absurda. E pensando no trabalhador, no trabalhador que às vezes perdeu a autoestima porque tem que sacar todo o dinheiro e andar de insegurança, de crise econômica, nós queríamos criar um produto que pudesse trazer um benefício real para o trabalhador. Primeiro, o Avancar possibilita que ele use o salário dele de forma antecipada, do dia 1 a 31 de todo mês, levando a débito da folha de pagamento dele apenas no mês seguinte. Esse é o cartão Avancar normal, que já dá para o consumidor uma facilidade muito grande, uma mobilidade muito grande. Ele usando o meio eletrônico de pagamento, ele consegue atender aquelas necessidades básicas dele. Quer dizer, aquele consumidor que estava fora desse nicho aí de cartões de crédito, ele volta a ser inserido no mercado mesmo nesses tempos de crise. Agora, quem está assistindo a gente e se pergunta, Avancar é só para o funcionário público? Não, o Avancar já tem 35 empresas privadas, que seus funcionários já detêm o cartão Avancar, e agora nós estamos inovando. Nós vamos lançar o cartão Avancar pré-pago, para todos aqueles que desejam ter o Avancar e que não tenham uma relação de emprego formal. Seja ele funcionário de órgão público de forma contratada, seja ele comissionado ou seja o mesmo autônomo. Então, todos agora vão poder ter o cartão Avancar. Olha, nós aqui da TV em Tempo, a gente usa bastante o Avancar nos postos Atens, no supermercado Rodrigues, enfim, vários lugares. Só que agora tem uma parceria com o Cielo. Onde tem Cielo, vai aceitar Avancar também? Exatamente. Hoje, nós tínhamos uma limitação de pontos credenciados. Nós já tínhamos 1.200 pontos credenciados, mas sentimos necessidade de atender mais a nosso público. E hoje, todos aqueles estabelecimentos que têm uma máquina Cielo, podem, em tese, aceitar o Avancar. Basta o estabelecimento desejar e nós habilitarmos o estabelecimento para receber o Avancar. Só para alguém que estiver em dúvida, eu compro com o Avancar hoje, dia 30, e aí ele vai ser descontado no meu salário do mês seguinte, é isso? No mês de setembro, nós estamos em agosto, ele vai para o mês de setembro. Se você comprar no dia 1 de agosto, você tem, em tese, 60 dias para pagar, que você vai receber, você vai pagar com débito no seu salário. E o empregador, quando paga o seu salário, retira aquilo que você consumiu e passa para o Avancar poder fazer, honrar todos os compromissos com os estabelecimentos credenciados. Olha, o Avancar já está no Amazonas, Roraima, Pará, e agora se estende também para o Sudeste, é isso? Para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, em breve, já estamos com os contratos fechados. E outra novidade, o pessoal que gosta de música tem a parceria com a Fábrica de Eventos, não é isso? Pois é, lançamos um cartão em parceria com a Fábrica de Eventos, o VIP Card, aliás, é um cartão que está bombando na cidade. Todos aqueles que têm o cartão VIP Card da Fábrica de Eventos vão ter 10% de desconto na compra de qualquer ingresso da Fábrica de Eventos, e mais alguns outros benefícios. comprou 9 ingressos iguais, ganha o décimo na Fábrica de Eventos. Vai ter uma entrada exclusiva e VIP para só os detentores do cartão VIP Card. Outras parcerias estão sendo formatadas, como você vai ganhar o primeiro shopping em diversos restaurantes e bares da cidade. Você vai tomar um shopping e você vai ganhar o primeiro. Nós estamos fechando também essas duas aqui que eu estou falando, eu estou antecipando, não estão fechadas, ainda 100%, porque nós estamos costurando as parcerias, mas também vamos dar na rede Aten de postos um desconto para quem pagar, e se for detentor do VIP Card, de 3% na compra do combustível. Parece pouco, Marcela, mas se você observar, uma pessoa que abastece R$ 400 por mês... Com certeza, no final o pouco vira muito, né? Tem R$ 12,00, e você vai pagar no VIP Card apenas R$ 9,99 por mês. Ou seja, apenas com a parceria do VIP Card, você já pagou a mensalidade do VIP Card. E só tem show bom vindo por aí, então é hora de... E só benefícios. Só benefícios. Bom, eu soube, inclusive, que uma das redes de eletrodomésticos aqui do nosso estado, tem loja que está vendendo só com a Avancar, praticamente, né? Você acha que o sucesso do Avancar é devido a esse momento que a gente vive realmente? É por isso que está avançando tanto? É uma forma, como você falou, de uma classe que estava alijada do mercado voltar a consumir? Eu penso que o Avancar, ele traz uma série de benefícios agregados. Independente da faixa onde se situa o cliente, na faixa A, na faixa B, na faixa C, ter o Avancar sempre é bom porque você está usando o seu salário de forma antecipada, ou seja, você está se capitalizando com o salário que vai receber no mês seguinte. Esse é o primeiro aspecto. Mesmo que eu tivesse uma renda muito alta, eu usar um dinheiro que eu não tenho é muito bom. Depois tem o fator da segurança, né? A segurança de você estar andando com cartão de crédito, em vez de estar andando com dinheiro. E eu vejo que o Avancar, nesse momento crítico da economia, ele sim, ele é um definidor. Ele traz benefícios que são muito mais latentes, mais vistos. Mas o Avancar, ele é uma modalidade de crédito que vai pegar no país, até porque hoje o Banco Central, através do ministro Meirelles, já exige que as instituições financeiras não cobrem juros tão altos dos seus clientes. Apesar de que a gente sabe que isso é uma batalha, é uma guerra que não é vencida numa só batalha, mas há um caminho traçado pelo ministro da economia para que as instituições financeiras diminuam suas taxas de juros. E quando o Avancar não tem juros, já não tem juros hoje, né? E todo mês você tem seu limite de crédito reativado. Olha, parabéns para a equipe toda do Avancar. Então é um case de sucesso que vai acabar virando exemplo para o resto do país, né? Outros devem vir a reboque. Eu penso que sim. Eu acho que muitos, muitas, nós temos recebido muitas consultas. E eu tenho sabido do mercado de que muita gente quer lançar um cartão parecido com o Avancar. É claro que existem algumas estratégias por trás que a gente não revela e por isso que está demorando tanta gente copiar. Nós temos dois anos, dois anos e meio de cartão na praça. Mas a gente sabe que logo, logo vão surgir cartões parecidos com os nossos. Nós temos notícias do mercado que andam pesquisando e andam tentando montar. Espero que montem, porque é para benefício da população, da sociedade. Que a economia gire, né? E que a economia gire. É isso aí. Olha, eu conversei aqui com o diretor-geral do Avancar, o Alberico Rodrigues, que também é professor de mercado e capital lá da Universidade de Pernambuco. Muito obrigada pela sua presença, viu, Alberica, mais uma vez. Vamos continuar usando aí o Avancar, viu? Ah, sim. Eu queria convidar todos aqueles servidores públicos que ainda não pegaram o seu cartão Avancar, que ou telefone, ou se dirija, ou peça a presença do nosso pessoal na sua área de trabalho. E desbloqueie, né? Para que nós possamos levar o seu Avancar. E aquelas empresas que hoje querem dar esse benefício ao empregado, ou mesmo aquele empregado que entende que o seu empregador está sensível a isso, que nos ligue, que nos convide, que nós temos o maior prazer de entrar em empresa. Obrigada. Mais uma vez os telefones do Avancar na tela. O Boletim em Tempo fica por aqui. A gente volta amanhã. Uma ótima noite para você. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri